Música Olá, bom dia, são 10 horas em Manaus, o Boletim Tempo Manhã desta sexta-feira já está no ar. E na segunda fase da Operação Timbói Santa Isabel do Rio Negro, mais seis mandados de prisão foram cumpridos. Os detalhes com Danilo Alves. Pois é, foram quatro mandados de prisão temporária, oito de busca e apreensão, além da apresentação de dois presos por mandados expedidos pelo Tribunal de Justiça do Amazonas. Essa é o desdobramento da Operação Timbó, Timbó 2, parte Zagaia. Tem o objetivo aí de tentar controlar essas licitações fraudulentas no município de Santa Isabel do Rio Negro. Esse valor de licitação já ultrapassa os 17 milhões de reais. Esses contratos foram feitos de 2013 até o início de 2016. E foi verificado pelo Ministério Público do Estado uma organização criminosa que atuava junto com essas empresas e faziam aí a transferência de dinheiro em contas privadas e também públicas, no caso lá da Prefeitura de Santa Isabel do Rio Negro. Os mandados já foram expedidos hoje pela manhã e teve a ajuda tanto da Polícia Civil, Secretaria de Segurança Pública e o Ministério Público do Estado. Agora há uma coletiva às 10h30 da manhã na sede do Ministério Público do Estado. Danilo Alves para o Boletim Tempo. E na tarde de ontem a polícia prendeu dentro de uma embarcação 25 quilos de maconha do tipo skank no porto de Tefé. A droga estava escondida dentro de duas malas e seria trazida para Manaus. Ninguém foi preso. O dono da embarcação foi conduzido até a delegacia do município, prestou esclarecimentos e em seguida foi liberado. A droga foi encaminhada para o quinto DIP da cidade. Dois adolescentes foram apreendidos pela polícia, acusados de roubar e depois matar um outro adolescente de 14 anos. Os dois suspeitos foram apreendidos nessa quarta-feira. A dupla é suspeita de assassinar Edson de Almeida. O crime aconteceu aqui no loteamento Rio Piorini, na Zona Norte. Segundo a polícia, foi nesta casa. De acordo com as investigações, a vítima convidou os outros dois adolescentes para entrar. Lá dentro, eles usaram drogas e tiveram relação sexual. Edson era homossexual e prometeu 10 reais aos garotos em troca de relações sexuais. Mas na hora de pagar, a vítima disse que não tinha dinheiro. Um desses menores, a maneira com que ele relatou o latrocínio, totalmente frio, sem medo nenhum, sem escrúpulo nenhum. Inclusive, chegou a cortar a mão do comparsa, que no momento que estava matando a vítima, ficou apavorado, se recusou a continuar no crime e pediu para que o amigo parasse. E aí o amigo falou que mataria ele, pelo fato dele entregar o crime à polícia. A casa onde o crime aconteceu pertence à família da vítima. O local estava em reforma. O adolescente costumava dormir na casa, onde levava os namorados. Depois do crime, os suspeitos ainda roubaram um notebook e um celular. A faca usada no crime foi encontrada neste terreno abandonado, próximo ao local do homicídio. Os adolescentes foram encaminhados à delegacia especializada em apuração de atos infracionais e vão cumprir medidas socioeducativas. E nessa quinta-feira, um barco pesqueiro que vinha de Porto Velho bateu em uma balsa e afundou no porto da Panair, zona sul de Manaus. O barco 6 de janeiro bateu e afundou no porto da Panair, na zona sul de Manaus. De acordo com testemunhas, a embarcação começou a afundar a partir das quatro da tarde, depois de bater em uma balsa quando ancorava. O barco tinha vindo de Porto Velho no dia anterior. Segundo o proprietário do barco, que não quis gravar a entrevista, um funcionário foi fazer a descarga de quatro toneladas de peixes bem próximo daqui. Na volta, ele bateu em uma balsa e começou a afundar. Ao todo, 50 pessoas estavam trabalhando para retirar os peixes. 55 toneladas de tambaqui estavam dentro do barco e os funcionários da frota tentaram salvar a carga que abasteceria as feiras da cidade e conseguiram. De acordo com o proprietário da mercadoria, os peixes serão doados para a população carente da Zona Leste, porque não está mais em condições de venda. Não houve nenhum registro de feridos. Um prejuízo de R$ 180 mil. E nessa quinta-feira, os pré-candidatos à Prefeitura de Manaus oficializaram as candidaturas no Tribunal Regional Eleitoral. Ao todo, nove concorrentes disputam o cargo. O primeiro candidato a chegar à sede do Tribunal Regional Eleitoral foi Henrique Oliveira, do Solidariedade, acompanhado do vice Alessandro Bronze, do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro. Lançamos uma carta compromisso, escrita a próprio punho, registrada em cartório, falando das nossas intenções para com os habitantes de Manaus. Além dele, 149 vereadores devem concorrer ao pleito. Eu venho da iniciativa privada e trago essa experiência administrativa para somar com Henrique Oliveira e realizar todos esses projetos para transformar essa cidade em um local melhor. O segundo a oficializar a candidatura foi Luiz Castro, do Partido Rede, e o vice, Agley Júnior, do PMN. Na chapa deles, 20 vereadores também vão para a disputa. Nós vamos para os debates, queremos participar de todos os debates sobre mobilidade, sobre segurança, sobre educação, sobre saúde, sobre cidadania, com a convicção de que temos a melhor proposta para Manaus. Marcos Queiroz, do PSOL, e a vice Itali Nayandra, do PCB, também registraram candidatura. Outros 40 vereadores também se candidataram. Essa candidatura é a oposição verdadeira a um grupo de candidatos que se apresenta hoje em várias performances. Então, essa candidatura também é um chamado. Silas Câmara, do PRB e o Coronel Soares Júnior, como vice, chegaram no fim da manhã de hoje. A coligação terá 60 candidatos a vereador. Começamos oficialmente essa jornada, que com certeza vai ser vitoriosa, que acreditamos que o povo de Manaus quer uma nova proposta e quer, acima de tudo, propostas que possam, de fato, ser executadas. Já no início da tarde, o prefeito Arthur Neto, do PSDB, candidato à reeleição, e o vice, Marcos Rota, do PMDB. Sabemos o que temos que buscar de recursos internacionais e vamos nos ater a tudo aquilo que seja realizável efetivamente. Acima de tudo, deixar aberto o nosso plano de governo para que a sociedade, para que os manauaras possam contribuir também. Serafim Correia e Cristiane Balieiro, do PSB, foram os últimos a chegar. Começo falando da saúde. As crianças que estão na escola municipal, todas elas, farão o exame de vista. São 220 mil crianças. Então, todas aquelas que tiverem problema de visão, receberão óculos. Dos nove candidatos à prefeitura de Manaus, apenas Issa Abraão e José Ricardo não oficializaram as candidaturas no TRE. Os candidatos têm até o dia 15 de agosto para registrarem as candidaturas. Vamos falar de futebol. Metade dos ingressos para a partida entre Brasil e Colômbia pelas eliminatórias da Copa de 2018 já foi vendida. 7% da arrecadação vai ser investida no futebol local. Há menos de um mês para a disputa, 20 mil bilhetes já foram vendidos. Apesar da polêmica que foi gerada em torno dos valores abusivos, a redução foi de apenas 5%. E a promessa é de casa cheia. Representantes da CBF, Federação Amazonense de Futebol e Segurança se reuniram para discutir sobre o evento. Então há uma agenda bem extensa, e essa agenda obviamente será divulgada em momento oportuno, muito breve, por sinal, onde a busca é trazer a cidade para perto da seleção, a população para perto da seleção, e também aproveitar e estimular a parte social que o futebol é tão importante nesse sentido. 7% da renda arrecadada no jogo deve ser revertida como recurso para as atividades do futebol local. 7% da arrecadação será depositada no fundo, e nós vamos tirar todos os custos, nós vamos tirar todos os custos dos clubes do Campeonato Amazonense, para que eles possam entrar em campo sem dever nada a ninguém, se preocupando apenas em pagamento do elenco e da funcionalidade dos clubes. A última vez que a seleção brasileira jogou aqui foi em 2003, quando enfrentou o Equador pelas eliminatórias da Copa de 2006, e venceu de 1 a 0 ainda no antigo estádio Vivaldo Lima, que hoje é a imponente Arena da Amazônia. A equipe brasileira deve realizar pelo menos um treino aberto ao público. A definição de data e local vai ser divulgada em breve. A seleção brasileira deve desembarcar na capital na madrugada do dia 2, e joga dia 6 de setembro deste ano. O esquema de segurança para a partida será semelhante ao dos Jogos Olímpicos. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco na segunda edição do Boletim, às 10h50. Eu espero você! Tchau!